Vamos falar de Liga Nacional de Futsal. O time de Joaçaba foi superado dentro de casa por Campo Mourão. A gente confere agora. O Joaçaba saiu na frente do marcador aos sete minutos do primeiro tempo depois desta saída de bola errada de Mazeto. Evandro foi mais esperto e fez 1x0. Ainda na etapa inicial, Selbach aproveitou o cruzamento do escanteio e igualou o placar 1x1. No segundo tempo, depois desta jogada pela direita, a bola chegou até Selbach mais uma vez, que fez o segundo dele na partida e colocou a equipe paranaense em vantagem, 2x1. Neste contra-ataque do Campo Mourão, Tom roubou a bola e deixou Juninho livre, que na saída do goleiro Bruno definiu. Final, Joaçaba Futsal 1, Campo Mourão 3. Mais uma vez a gente fez um grande primeiro tempo. O nosso jogo, um jogo muito intenso, um jogo de muita criação, onde a gente consegue sempre estar chegando a um ataque com qualidade. Claro que a gente faz 1x0, está muito bem no jogo, tem outras oportunidades para tentar ampliar o placar e ficar mais tranquilo. Acaba não acontecendo. Aí no segundo tempo já acredito que a gente volta um pouco abaixo. Não entendeu muito bem o jogo. Mais um jogo que a gente consegue as faltas e não consegue o tiro livre, não consegue forçar a cesta. Acho que são detalhes que precisam ser consertados. Em erros individuais, que é normal, acaba acontecendo. A gente acaba levando o segundo gol, logo o terceiro. E aí realmente fica difícil para buscar. Agora a equipe do Joaçaba concentra os trabalhos durante a semana para encarar outra equipe paranaense. Desta vez, fora de casa contra o Pato Futsal, sábado pela 13ª rodada da Liga Nacional. A gente inicia a semana os treinos pegados, treinar em cima do que a gente vai enfrentar lá em Pato Branco, que é uma bela equipe, vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe disso. Mas a gente tem a total condições de chegar lá e ir em busca dos três pontos, que é o nosso objetivo. O Joaçaba Futsal ocupa a 17ª posição na tabela de classificação, com 14 pontos ganhos. A gente espera, na verdade, subir na tabela e eu tenho como objetivo pessoal, já falei para os meninos ali, a comissão técnica, a gente não pensa em classificar entre os 16, a gente pensa em classificar entre os 8, tá? A gente precisa buscar, sonhar, sonhar, buscar algo sempre melhor, sempre para mais, né? Se a gente se apegar muito a 16º ali, a gente acaba nem classificando. Então vamos se apegar a estar entre os 8 para buscar o segundo jogo do playoff em casa. Mas para isso, com muita humildade, com muito trabalho, a gente sabe que não é fácil, tá? Mas a gente vive de desafios diários e vamos trabalhar demais em busca disso. Também pela Liga Nacional, o time de São Lourenço acabou derrotado em casa, foi para o Joinville. O Joinville, o único gol da partida foi esse aí, marcado pelo Penézio. Penézio, gol choradinho, né? De uma vacilada. Vacilada da defesa. Da defesa do goleiro. O Penézio acabou fazendo 1x0, jogo lá em São Lourenço do Oeste. E a equipe lorenciana volta a entrar em quadro amanhã pelo Estadual contra São Francisco, Série Ouro do Campeonato Estadual. Pela Liga Feminina de Futsal, a Female venceu o Barateiro de Brusque em duelo catarinense. A Female abriu o marcador no último minuto do primeiro tempo com o Rafa. No segundo tempo, o jogo seguiu equilibrado, até que Poli e Irleu ampliou para as donas da casa. Fim de papo. Female 2, Barateiro Brusque 0. Foi um grande jogo, né? Talvez a melhor exibição da nossa equipe do ano e ela foi merecedora. Não fez, praticamente não deu transição para uma equipe que joga sempre dessa forma, a equipe de Brusque, né? Acredito que a gente fez por onde e fez por merecer muito esse blocado. Fiquei bastante satisfeito. Acho que a gente está conseguindo encontrar aquele volume de jogo que deixa bastante sólido o nosso sistema defensivo. E eu estou muito, muito feliz mesmo pelo que nós conseguimos promover hoje. Já deu um salto de qualidade bastante interessante para essa competição tão equilibrada. Tá aí, vitória da Female dentro de casa pela Liga Feminina de Futsal. E pela Série Prata do Estadual, Chapecoense venceu o Freiburgo e manteve 100% de aproveitamento dentro de casa. O placar acabou 9 a 0 para a Chapecoense. Foi a maior goleada registrada aí na competição até agora. João Seco e Mantelli fizeram duas vezes, dois gols cada. O Dybala, o Camargo, o Raul e o Chimba também fizeram gols. E ainda teve um gol contra de Freiburgo. Próximo duelo do Verdão das Quadras é no próximo sábado contra Caçador, na estreia da Copa Santa Catarina. Próximo duelo do Verdão das Quadras é no próximo sábado contra Caçador.